Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Body Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal Sebum aparece absurdo em vídeo postado no Instagram e o seu incrível condicionamento foi elogiado até mesmo por Phil Heath Huffy Diesel comenta sobre o Arnold Ohio, cita que vai enfrentar cisnes, ursos e até dinossauros, fazendo referência a Breon, Urs e Ramon E deixa claro que não gosta de ser considerado o grande favorito apenas porque venceu o ano passado Júlio Gorilla faz treino com Mr. Sizing, será que o Sizing pode ser o coach do Gorilla em um futuro próximo? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar E amigos, antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês Toda a linha de suplementação da Max Titânio está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra Então, se estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dê uma passada no site da Madrugão e confiram os preços O link para o site está aqui na descrição e não se esqueça, cupom de desconto BBN antes de fechar a compra Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o atleta Classic Physique profissional Júlio Gorilla Muita gente ainda questiona a metodologia de dieta do atleta e queriam ver ele fazendo um trabalho mais convencional Igual a maioria dos atletas fazem Atualmente, o Gorilla é um atleta da Adaptogen e um coach que vem se destacando demais no cenário, também faz parte da empresa Estamos falando do Rocha, o Mr. Sizing, que levou Felipe Moraes ao título do Expo Super Show e vaga no Mr. Olympia com um condicionamento absurdo E também foi o responsável pela melhor forma física do Horse, que conquistou seu Procard também no Expo Super Show Será que no futuro poderíamos ver o Mr. Sizing sendo o coach do Gorilla? Recentemente, os dois treinaram juntos lá no canal da Junkyard, que é um canal do Sizing com alguns de seus amigos Já pensou se essa parceria é formada para 2022? Eu particularmente gostaria muito e os fãs do Gorilla também gostaram bastante da ideia Será que o Mr. Sizing aceitaria esse desafio? Falando em categoria Class Physique, agora nós vamos falar desse vídeo aqui que o Sebum postou ontem em seu Instagram Rapaziada, olha esse condicionamento absurdo do duplo bíceps de costas do Sebum Isso sem contar o tamanho da dorsal do homem, que é imensa Este vídeo, segundo o Sebum, foi no dia seguinte do Mr. Olympia Ele comentou que estava com um aspecto melhor do que no próprio Olympia Isso porque o nervosismo, o estresse e a pressão passaram Afinal, ele já tinha feito seu trabalho no dia anterior Nos comentários, até mesmo 7x o Mr. Olympia, o Phil Heath, demonstrou seu respeito pelo Sebum, comentando Esse menino é seco e é raro vermos o Phil elogiar alguém assim nas redes sociais Além do Phil, diversos outros atletas e personalidades do esporte deixaram seus comentários por lá E não é pra menos, afinal, esse vídeo impressionou geral Rapaziada, é impressionante o nível de engajamento que o Chris tem nas redes sociais Esse vídeo de shape que vocês estão vendo, chegou a quase 7 mil comentários E mais de 850 mil curtidas até a gravação desse vídeo, que não fazia nem 24 horas que ele tinha postado O cara é sem dúvidas o bodybuilder mais engajado nas mídias sociais na atualidade Mas enfim, e aí meus amigos, vocês acham que o Sebum vai continuar seu reinado na Classic em 2022? Se sim, quantos anos vocês acham que ele pode continuar vencendo? Ou vocês acham que algum atleta pode vencê-lo já no ano que vem? Em 2021, vimos novos nomes surgirem no cenário, como Ramon e Wurst E esses jovens atletas, juntamente com Ruff Diesel e o Baron, vão fazer de tudo para tirar o Chris do topo nos próximos anos Falando nesses atletas, Ruff Diesel ontem fez um post em seu Instagram falando um pouco mais sobre o Arnold Classic Ohio Ele mostra o seu shape atual e diz que a preparação está oficialmente iniciada Ele comenta que este ano vai enfrentar vários tipos de feras Cisneis, apelido do Brown Ursos, apelido do Urs E até dinossauros, apelido do Ramon Ele complementa dizendo que está muito ansioso com este show Mas que está ciente do desafio que esses atletas trazem a ele E ele finaliza dizendo Seria insensato para mim dizer que só porque ganhei o Arnold antes Que automaticamente vou ganhar novamente Mas estou confiante de que com a orientação dos meus coaches Serei capaz de trazer algo ainda melhor do que na última vez E o Ramon também fez uma postagem ontem falando sobre o Arnold Ohio Ele mandou esse duplo bíceps de frente super estético na frente do quadro do mestre Arnold lá no CT E comentou que está muito feliz em representar o Brasil em um evento tão importante quanto o Arnold Ohio E que este é um sonho que ele estará realizando com todos os seus fãs O bacana também é que o Ramon colocou uma legenda em inglês logo em seguida E isso é muito importante É algo que o público internacional vai ver E vai entender que o Ramon está querendo se comunicar com os gringos também É amigos, esse Arnold Ohio de 2022 vai ser incrível E o prêmio desse ano é de 60 mil dólares Maior que o prêmio da Classic Physique do Mr. Olympia Até por isso os atletas estão bem animados para o campeonato Ontem nós fizemos uma postagem no Instagram com imagens de todos os atletas que vão competir no evento Bora ficar de olho e na torcida para o Ramon nesse grande evento Falando no Ramon, no mais recente vídeo que saiu lá no canal da Max Titano O Ramon comentou que em 2022 vai tentar voltar a ser ativo no seu canal no YouTube E isso será muito importante para ele meus amigos Muitos fãs sempre cobravam isso do Ramon Afinal, seria bacana ver o seu dia a dia Não apenas seus treinos Amigos, e vamos finalizar o vídeo de hoje Falando sobre Rafael Brandão e Felipe Moraes Ontem saiu um vídeo novo no canal do Brandão Com um treinão de dorsal dele com o Felipe Moraes Puxado, obviamente, pelo Fabrício Pacholoc Foi aquela pegada de vídeo bem old school Muito treino e pouca conversa Afinal, as costas é o músculo E atualizações de shape E parece que isso finalmente vai acontecer Então, bora ficar de olho e cobrar o atleta dessa promessa Amigos, e vamos finalizar o vídeo de hoje Falando sobre Rafael Brandão e Felipe Moraes Ontem saiu um vídeo novo no canal do Brandão Com um treinão de dorsal dele com o Felipe Moraes Puxado, obviamente, pelo Fabrício Pacholoc Foi aquela pegada de vídeo bem old school Muito treino e pouca conversa Afinal, as costas é o músculo aí Que ambos os atletas mais precisam evoluir Então, foi aquele tipo de treino Que os caras nem conseguiam falar direito após as séries Se pintou o interesse de assistir completo O vídeo está lá no canal do Rafael Brandão Mas é isso aí, boraes Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal, ativando o sininho Para sempre receber nossos próximos vídeos E comentem aí também As suas críticas, sugestões E, é claro, opiniões sobre o vídeo Tamo junto, um forte abraço a todos Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!